Eu acho que tem muito risco de você sair bem no reality show e voltar. Se você voltasse, seu nome foi muito falado no paiol, qual seria o seu tipo de jogo? Porque a gente tem a Nádia repetindo coisas dos outros e tem gente criticando e tem o Shai fazendo um jogo diferente, também tem gente criticando. Então eu não sei exatamente. Qual seria o jogo de Raíssa Barbosa na Fazenda 15? O ruim de voltar é que as pessoas já me conhecem, já sabem o que eu sou, já sabem das minhas histórias, já sabem que eu sou brava, já sabem que se for pra cima eu não vou correr, eu vou pra cima também. Isso é muito ruim pra mim, porque eu já ia chegar com esse peso, né, das pessoas, hum, vou cutucar ela que ela vai surtar. Só que também tem outra coisa, como eu já tenho a experiência de ter participado, com certeza eu não ia fazer a mesma história, não ia ser a mesma Raíssa, eu não ia surtar, eu não ia quebrar, ia brigar sim, só que eu ia ser um pouco mais controlada nas minhas ações por conta de que eu já sei o que é, eu já passei pela situação, eu já sei o que eu vou sentir, eu já sei que eu vou ficar nervosa, eu já sei que é uma coisa de outro mundo, que ninguém que tá aí do outro lado tem noção, a mínima noção, do que é estar dentro de um reality show, do quanto ele mexe com a nossa cabeça, porque eu achava assim, eu assisti vários, eu achava, ah, mexe com a cabeça, mas não ao ponto de surtar, como eu surtei, né? Ai, meu pescoço, só que lembrava. Imagina, a gente foi tão tranquilo. E outra, eu era totalmente anônima, não tinha público, não tinha nada, tanto que quando as minhas falavam assim, ah, você pede para os seus fãs, que fãs? Eu não tenho fãs. Então, já aí, com essa carga de ter fãs, ter pessoas que vão esperar muito de você, você já vai preparada para, eu pelo menos, eu iria fazer outro jogo, totalmente diferente do jogo que eu fiz. até porque, se é a mesma raiz, certeza que não ia dar a mesma coisa, não ia dar o mesmo boom, né, que deu, porque as pessoas já vai, ah, olha ela fazendo, querendo fazer aquele mesmo papel de sempre, igual o pessoal fala da Nádia. E eu tenho certeza que eu seria outra pessoa, totalmente diferente do que eu fui. E é um perigo, né, porque assim, pode ser que você seja outra pessoa e funcione, porque você vai ganhar, como a gente já teve, por exemplo, a, acho que a Flávia, né, que ganhou. Ou pode ser que você faça a mesma coisa, tipo, às vezes você tá certa na briga, mas a galera já tá, ah, ela vai se irritar com isso aqui. Ela vai, e vai usar, falar, ah, não sei o quê. É muito perigoso você voltar duas vezes, né? É, é, para eu estar indo a quatro. Assim, a gente fala, fala, mas não é fácil também estar na pele da Nádia. Mas eu acho que ali, ela já não tem mais nada a perder, né? É. Porque eu lembro que quando ela perdeu a ilha, ela fez uma live e ela falou, e não me peça um pra entrar em reality show da Record. Record, nunca mais. Então, ali, nada deu certo, ela tá ali tentando de novo. E a história não vai se repetir sempre, a pessoa não vai se dar bem. Se eu já me dei bem uma vez, por que que eu vou voltar e me dar mal? Então, eu prefiro ficar... É, o elenco diz tudo, né? É, eu acho que se você saiu... Mas esse elenco tá bom, hein? Se você saiu bem, é melhor não se arriscar. Não, isso. Vamos rever aqui, ó, Raíssa, vai assistir momentos muito legais dela, voltando da Roça. Inclusive, com os cursos que eu montei uma vez, ela vai esquecer esses cursos, ela foi, lembrou do começo ao final. Raíssa, voltando da Roça. Meus queridos, coragem, vamos lá. Quem vai voltar pra sede? Quem vai continuar em busca do grande prêmio final? Quem continua no jogo é você. Raíssa, pode voltar pra sede. Você continua no jogo, Raíssa. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Parabéns, Raíssa. E volta pra sede. E segue firme nesse sonho, nesse jogo intenso, maravilhoso e único, chamado A Fazenda 12. É você. Quem fica no jogo. Quem continua correndo atrás do sonho de um milhão e meio de reais. É você. Raíssa. O povo brasileiro escolheu você, Raíssa, pra continuar no jogo. Raíssa, por favor, pode voltar pra sede. Rodrigão. Raíssa, por favor, eu preciso que você volte agora, tá? Por causa do nosso horário. Obrigada, Brasão. Parabéns, parabéns. Parabéns demais. Aproveita muito essa chance que o Brasil tá te dando. A mãe é engraçada do meu filho. Parabéns pro meu filho. Tchau. Ótimo, bonitinho. Que bom. Ele deve ter ficado feliz em receber o parabéns. Pode seguir lá. O que é que eu ganhei de você? Qual? É a próxima. Esqueceu de colocar. Porque eu vim até a caráter. A gente coloca, por favor, acha. A gente faz ao vivo aqui. Dá a mãozinha aqui. E ela tinha certeza que... Temos aqui também o momento dela, que foi um momento triste. Um momento que ninguém esperava. Um momento que, inclusive, toda eliminação que tem, que surpreende as pessoas, eles revivem essa roça, que foi a eliminação de Raíssa. Vamos ver. O Brasil realmente envolvido na nossa fazendola. E o Brasil decidiu que quem volta pra sede, e continua na luta, por um milhão e meio de reais, quem volta pro jogo, quem segue na fazendola é você. Lidy Lisboa. Você está de volta, Lidy. Lidy, está catatônica. É você, Lidy. Não está acreditando? Parabéns, Lidy. Gente, obrigada, eu estou... Viado, já já a gente está juntos. Sim. Parabéns, obrigada por tudo. Já já a gente está aqui. Já a gente está aqui. Raíssa que é barbosa perdeu o selfie lá na roça. Raíssa Barbosa! Chorou pelo seu bofe, mas não quis ficar na fossa. E não é alguém que você gosta, tipo uma amiga. É alguém que... Eu tive um relacionamento. Relacionamento. Meio doido, mas foi. Tretou até por ovo. Menina vicimis, mandou calar a boca da reis que é Thaís. Todo mundo pensar como você, nunca vai ter ovo, cara. Esse jogo baixo eu não entro não, nega. Cala a boca! Está encerrado o assunto. Fez casa lá na baia, curtiu a hospedagem. Puxada por Thaís, ganhou a ultrapassagem. Quem vai me ajudar na horta? Eu vou fazer a horta sozinha. Eu amo a baia. Coitada da viúva, na roça foi parar. Ah, eu tinha muito carisma, né, gente? Muito, muito. Muito carismática. Por que você acha que você não ganhou a fazenda? Porque a fazenda era da Juju. Você acha que não fosse a Juju, você ganhava? Eu acho. Eu acho. É, eu acho. Porque a fazenda era da Juju. A Juju já entrou, né, campeã. Todo mundo já gostava muito dela. Eu acho que se ela fizesse alguma coisa, ela se sentia muito errada. Ela podia perder esse posto de campeã. Mas ela não via ela errando em nenhum momento. Teve algumas situações, mas que envolvesse um jogo. Não via. Ela sempre me defendeu. A gente nem brigou nenhuma vez, né? A única briga que a gente teve foi a briga dos... Quando eu tava na horta, que ela queria que eu fizesse do jeito dela e eu queria fazer do meu jeito. Ela queria que eu carregasse duas coisas de água e eu queria carregar de uma por uma. E ela ficava puta e a gente brigou por causa disso. A única briga. Não teve nenhuma briga. E... É isso, eu perdi. Eu fiquei feliz de perder pra ela, né? Tipo, não pra ela, porque eu saí antes. Mas eu fiquei muito feliz por ela ter ganhado. Eu acho que a sua roça, principalmente, teve esse negócio do pessoal da Jojo e do Biel votar nas outras pessoas pra você sair. Porque você era uma grande, tipo, concorrente deles. Se você estivesse na final, ia ser bem difícil. Ia ser outra final, com certeza, sim. Eu... E influenciava no campeão, né? Totalmente. Eu ainda acredito que se você estivesse naquela final, o Biel ganhava. Porque a sua galera com a Jojo ia dar uma dividida. Porque era mesmo isso. É. E muita gente fala isso, né? Inclusive que a própria galera, como era a mesma torcida, preferiram, tipo, tirar logo a pessoa, se foi isso que aconteceu, né? Pra não ter risco de outras pessoas ganharem. Tanto que as quatro pessoas que foram pra final não interferiam muito no resultado, né? O resultado já era bem claro. Ficou muito entre os dois, né? É. Com quem você mantém contato ainda na fazenda? Ah, com a Jojo, com... Por aqui que pareça, né? O Biel a Matais, a gente sempre que se encontra contigo, com a Stephanie. Acho que só. Tchau. Tchau.